Opa, opa, opa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. E hoje, galera, vocês podem ver aí que eu tô até com o Outfit Drip Master pra tá passando aí uma mega notícia sobre Project Slayers pra vocês. Simplesmente um dos donos vazou tudo sobre a próxima grande atualização, o Update 1 de Project Slayers. E tá simplesmente incrível, tem muitas novidades, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então hoje a gente vai tá fazendo um react aí a todos esses vazamentos e também vamos tá conversando aí um pouco sobre cada um deles com vocês, beleza, rapaziada? Então, você que tá chegando aí agora, já deixa o likezão maroto, se não o Lucario X vai te pegar, hein? Então, bora lá, família! O vídeo que iremos reagir hoje é esse aqui, ó. Leaks, Everton, Calming, the Update 1 of Project Slayers. Framing, Briefing, Mug and Train and more. Vamos lá reagir então. Mano, logo de cara aqui no início do vídeo, vocês estão vendo ali que ele é Alner, né? É um dos donos do save do Discord lá do jogo. Interessantíssimo, mano. Tem uma printzinha aqui de uma galera. Enfim, mano, mas vamos pro lá aqui, pra essa parte aqui que ele começa a falar. Aqui, galera, é bem nesse momento aqui, ó. Vamos lá mostrar aqui pra vocês, ó. Einstein gone and more. Olha lá. Onde está? Cadê o Update 1 de Project Slayers? Ele fez ali uma interrogação. Então, ele vai tá falando aí tudo sobre o Update 1 aqui pra gente, rapaziada. Ele falou aqui agora que eles não têm uma data confirmada, tá? Pro Update. Update. Aqui, ó. The actual date of Update 1. Aqui, ó. Vamos lá. Its height and turn is a load of things. Coming and death update. Isso aqui, mais ou menos, tipo, eles não têm uma data confirmada ainda, mas o Update vai estar chegando em breve, beleza? Isso aqui é o básico do básico. Ó, isso aqui já é interessante, rapaziada. Porque ele falou aí que vai vir a respiração do sol, tá ligado? Mostrou até o Tanjiro ali, mano, usando o ataquezinho da respiração do sol. E olha só que doideira, rapaziada. Ele colocou aqui também que a respiração do sol vai ser only a valuable Tokamado user. Significa o quê? Você só vai conseguir tá pegando a respiração do sol se você for usuário do clã Kamado. Caso não seja, não tem como pegar a respiração do sol. Até que faz sentido, né, rapaziada, isso? Que a respiração do sol vai ser a mais apelona do jogo, tá ligado? No anime lá, tipo, quando o Tanjiro aprende a usar a respiração do sol, tem algumas cenas que ele usa a da água e a do trovão. Então, tipo, a respiração do sol é pra ser a mais roubada, porque o cara vira basicamente um avatar, só que em Demon Slayer, tá ligado? Muito top-deira. Então, ó, respiração do sol confirmada aí no nosso querido Update 1, cara. Eu, particularmente, achei muito interessante isso aqui. Vamos ver aqui, ó, o de mais vazamentos. Opa, aqui ele colocou a casa e ele falou o seguinte nesse vídeo, que vai vir a Demon Art do a casa no Project Slayers, tá? E vai ser muito, mas muito apelona. E também colocou aqui a foto do Kokushibo, né, acho que é assim que fala, os olhosinho dele ali, representando que vai tá chegando aí uma nova raça híbrida no Project Slayers também, rapaziada. Muito interessante, né, mano? Não, mas esses vazamentos estão simplesmente sensacionais. Olha que tem muito mais coisa vindo por aí, hein, rapaziada? Olha aqui, também vai ter aí o Mugen Train, eles já estão modelando aí o trem tudo bonitinho. Vai ter o Mugen Train no jogo. E, galera, sobre o Mugen Train, eu queria falar uma parada com vocês. Provavelmente, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer o trem, tá ligado? Vão colocar aquele Oni lá, que coloca todo mundo pra dormir, tá ligado? No trem, como o boss. E depois, no final do trem, eles vão colocar o Rengoku e o Akasa, mano. Provavelmente vai ser assim. Se for assim, vai ser muito da hora. Porque, tipo, o Rengoku e Akasa já estão confirmados os poderes dele. Então, com certeza, vai ter eles de boss no jogo, entendeu? Então, essa é a minha teoria sobre a atualização. Lembrando que a raid do Mugen Train já foi confirmada também, que vai ser nível 85 mais. Então, upem até o nível 85 o mais rápido possível aí no Project Slayers pra você tá aproveitando aí o update, beleza, rapaziada? Mano, muito show de bola, velho. Vamos ver o que que tem mais de novo aqui, galera, de vazamentos, mano. Don't forget, subscribe. É isso aí, ó. Se inscrevam aí, rapaziada, quem não é inscrito ainda, pra dar aquela força, hein, mano. Ó, vamos ver aqui mais o que que ele falou, maninho. Aqui é só batalha, só batalha. Opa! Aqui ele já vai falar uma parada interessante, ó. Ele falou aí da respiração das chamas, beleza, rapaziada? Tá confirmado a respiração das chamas do Rengoku aí pro update 1, mano. Eu não vejo a hora, mano. Provavelmente vai ser o quê, galera? Respiração das chamas e respiração do sol no update 1. Duas respirações novas aí, bem topzera, tá ligado, galera? Vamos ver aqui mais aqui. Opa! Aqui, galera. Aqui já são os movimentos, tá? Da respiração das chamas. Você pode ver até que em cima da cabeça do NPC ele tá fogo, fire, tá ligado? Da respiração das chamas. São os movimentos padrões, os ataques padrões sem efeitos ainda. Só mostrando aí como é que vai ser alguns movimentos do ataque do Rengoku, mano. Mano, tá muito bonitinho. Vocês perceberam esse ataque aqui em específico, galera? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse ataque aqui que ele gira e dá uma estocada no ar, provavelmente ele vai girar chamas, chamas, chamas e vai dar uma estocada, uma explosão de chamas assim no chão com os efeitinhos, mano. Nossa, eu não vejo a hora de ver essa respiração no game, galera. Vai ser muito apelativa, ó. Respiração da pedra, mas aí que tá. Ele botou uma interrogação. Por quê, galera? Respiração da pedra, eu acredito que não vai chegar no update 1. Vai chegar lá pro update 2, beleza? Ou, tipo, algumas atualizações depois do update 1, tá? Não tá confirmado ela pro update 1, mas tá aí, ó. Respiração da pedra, mano. Show de bola. Olha o ataquezinho. O Namedi, que da hora. Ô, louco. Vai ter uma foice também pra você tá farmando, rapaziada. E no Final Form. Mano, isso aqui que eu não entendi, mano. Vai ser um boss? O que vai ser isso aqui, galera? Porque, tipo, eu não cheguei na parte do Animem, daqui aparece esse tal de Enmu, tá ligado? Comenta aí o que que é esse Enmu, que eu tô muito curioso, rapaziada, sobre isso. Yes, Ennu, isso confirmado. Ele falou. Olha só, mano. Vai ter o boss aí, Inosu, aqui no jogo. Já tá confirmado também. E vai tá dropando aí o Elmo de Capivara Seca do Inosu, que tá muito bonitinho. Eu achei muito da hora, rapaziada. Muito da hora mesmo, mano. Ô, na moral, eu fiquei muito curioso sobre aquele Ennu Final Boss ali, galera. Deixa eu voltar aqui, mano. Olha, mano. Interessante isso aqui, hein? E eles colocaram que já está confirmado, né, mano? Então, show de bola. Vamos ver aqui se ele falou alguma coisa. E é isso, rapaziada. Bom, mano. O que que a gente pode absorver aqui que vai tá chegando aí no Update 1? Mugen Train. Respiração das chamas. Beleza? Híbridos. Respiração do sol. Boss Inosuke. Entendeu, galera? Provavelmente Boss Akase, Boss Rengoku. Novos itens dropáveis. Nova raça híbrida. Cara, vai vir muita coisa. Esse update promete demais. E talvez a respiração da pedra, mano. Foi isso aí que a gente conseguiu absorver aí sobre o Update 1. Gente, eu gostei muito, velho. Eu não vejo a hora desse update estar chegando aí no jogo. Bom, galera. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando nessa, então. Um forte abraço do Guiseira. E muito obrigado a você que assistiu aqui até o final, hein. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.